Você já conhece a Promobit? Lá é o melhor lugar pra você comprar absolutamente tudo o que você precisa pelo menor preço do mercado. Aproveita que a Black Friday tá chegando, já coloca na sua lista de desejos lá na Promobit tudo o que você precisa comprar e eu te garanto que você vai economizar. Dica de amiga, hein? O link da Promobit tá na descrição. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai reagir a Resident Evil 4 no PS1. Oi? Sim, tem um fã brasileiro que tá trabalhando em uma versão de Resident Evil 4 pro PS1. Uma reimaginação do como seria Resident Evil 4 no PS1. Vocês me mandaram muito esse vídeo nas minhas redes sociais. E eu deixei pra ver com vocês, porque também eu não tinha tido tempo ainda de ver. Então eu falei, bom, vou deixar pra ver com a galera. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o like. Gente, se eu tô pedindo like é porque ele é muito importante, tá? E por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente crescer aqui no YouTube. Eu vou deixar, gente, o link do vídeo original na descrição e também aqui nos cards pra vocês. Então vão lá, se inscrevam no canal do autor, deixem lá um like, deixem um comentário também. Até de incentivo, né? Pra ele poder continuar trabalhando nessa versão. E vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo que ele postou. E eu tô bem ansiosa. Vamos lá. Bora então, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no Resident Evil 4 de PlayStation 1. Vamos lá. Os barulhinhos de Resident Evil clássico. Caraca, que incrível. Gente, eu quero. Quero muito. Olha o baú. Tem até baú. Olha só que show. Ai, gente, os fãs fazem tudo, né? Nossa, o movimento do ganado tá excelente também. São aqueles ganados que falam As pessoas até lêem livros. Aqui, né? Tipo, eles não são zumbis, né? Nossa, gente. A recriação também do cenário. E, gente, tem um outro videozinho aqui. Um pouquinho mais longo. Que ele tá como se fosse aquela parte de liberar a Ashley, né? De libertar a Ashley. Então, ele fez aquele puzzle, né? Do RGB lá, das cores, né? Pra formar o símbolo dos luzes iluminados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui Em como ficou essa outra parte. Vamos lá. Ai, gente, eu amo esses passinhos. E essa música do Resident Evil, um clássico. Nossa, gente, tá muito bem feito o cenário. A animação clássica vai descer na escada. Nossa, o cenário tá excelente. Sério, sério. É o cenário do jogo Que ele conseguiu transformar em câmera fixa. Nossa. 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 Vai voltar. Eu quero libertar a Ashley. Encontrar a Ashley. Tinha que ser da galera da Humans. Ai, tinha que ser a galera da Humans, olha. Sério. Parabéns. Gente, os fãs fazem tudo, né? É um negócio absurdo. Ah, a Ashley vai descer muito. Vamos ver. Ela disse, tipo, assim, a... Sei lá, a Ada, né? A Sherry, né? Junto com o Leon. A Ada junto com o Leon. A Sherry junto com a Claire. Vocês entenderam. Sempre tem alguém pra corrigir, né? A Ada. Olha. Eu adorei. Eu achei muito bem feito. De verdade. Deixa eu pôr minha câmera aqui de novo. E eu vi que tem... Que ele colocou um link pra baixar, né? Vocês sabem que eu sou péssima com mod. Mas eu posso tentar. Não prometo nada. Mas eu posso tentar, de repente, gravar um vídeo, alguma coisa assim. Nem que seja no computador do Teteus, que aí ele instala as coisas pra mim. Mas eu adorei. E parabéns pro autor. Como eu disse, gente. Vão lá no canal dele. Se inscrevam. Deixem o like no vídeo. Comentem lá. Pra dar uma força também, né, gente? Mas é isso. Eu adorei. Tá incrível. Vocês sabem que eu amo os jogos clássicos de Resident Evil. Então, que bela surpresa ver Resident Evil 4 no Playstation 1. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo também. O que vocês acharam? E, gente, obrigada por vocês me mandarem, tá? Essas coisas nas redes sociais aí. A galera me mandou muito lá no Instagram, principalmente. Eu recebi um monte de mensagens, inclusive. Me segue aqui no Instagram, gente. Porque eu tô quase chegando aos 50 mil seguidores lá. Demorou uma eternidade? Demorou uma eternidade. Mas vai chegar em nome de Wesker. Ou em nome de Miranda. Tanto faz. Ou de Saddler, né? Dentro do contexto aqui de Resident Evil 4. Galera, os links pra apoiar o Resident Evil Database são lá no padrim.com.br barra Resident Evil Database. Sendo membro aqui do canal também. Clicando no botãozinho Seja Membro. Ou um redirecionamento aqui. Tem link na descrição também. E também as nossas lives lá no site roxo. que estão acontecendo de terça, quarta e quinta. Sempre às 19 horas. Você também pode ser um sub lá. Então, tem tudo pra vocês aqui na descrição, gente. Todas as informações. Onde você puder nos apoiar. Será ótimo. O melhor lugar pra você nos apoiar é o melhor lugar também. Pra mim. Tá bom? Obrigada, gente. Valeu. Até o próximo vídeo e tchau. Onde você vai? Me ajuda. Caraca, do mortalzão. Excelente. Esse final, ó. Me surpreendeu. Muito bom. Muito bom. Não. Humans, não. Humans, né, gente? É sobre isso e tá tudo maravilhoso. É sobre isso e tá tudo maravilhoso.